Olha pessoal, aqui nós mata cupim assim, desse jeito Vocês estão vendo que bonitinho? Olha que coisa linda Aqui gente, tem uns cupim aqui nos pés das mangueiras Aí a gente está matando assim, quando fogo, desse jeito que vocês estão vendo E é isso Que tudo! Nossa, que região Gente, olha que região linda Meu Deus do céu, olha isso Nossa, o Nordeste é lindo, não é não? Rapaz, que coisa mais linda Olha Lindo demais E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. E é isso. E agora eu vou apresentar pra vocês aqui o nosso amigão aqui. Olha onde ele tá. Ele ficou assim roscando em mim, gente. Aí eu pus comidinho. Ele fica nas minhas pernas, me roscando nas minhas pernas e miando. Aí eu dei comidinho, ó. Aí vocês não sabem de onde, gente. Desde que a minha irmã foi embora, que esse gatinho, ele, eu não sei o nome dele, ele sabe até mim, amor. Desde que a minha irmã foi embora, gente, que o mimo, sabe o que ele faz? Olha lá, ele se roscando em mim. Sabe o que ele faz, gente? Ele não dorme em casa. Durante o dia ele fica aqui, deitadinho, mas quando é a noite, gente, ele corre. Ele some, só chega no outro dia. Não fica aqui. Acho que é com saudade da dona, né? Que sente falta, viu, gente? Eu falo isso pelo meu guerreiro. Fiquei quatro meses em São Paulo. Quando eu voltei, ele fez uma festa gigante comigo. Eu nunca vou esquecer. Ainda bem que eu gravei, o vídeo tá no canal, né? E do mesmo jeito é o mimo, ó. Durante o dia ele fica aqui de boa. Mas à noite ele se manda. Quando é cinco horas, ele corre. Só chega de manhã. Ele acabou de chegar. Ele chegou, ficou se enroscando em mim. Aí eu pus comidinha, tem água. E é isso. Então, pessoal, daqui a pouco eu volto com vocês. Olha, pessoal, aqui na Feira Livre, aqui do Jamelira, ó. Com o preço, gente. Tá aqui, ó. Tem uma carne de porco aqui, ó. Fresquinha, gente. Aqui é assim, ó. Na cidade ele vende na Feira Livre. Ela abatidinha na hora, o porquinho é uma coisa mais linda, gente. Parece uma carne gostosa aqui. Fresquinha, direto da fonte, gente. Não tem nada de carne de outro dia. Não tem nada de carne congelada, ó. Peguei essas duas costelas. Que a gente vai amassar. Vocês sabem aí, né, gente? Que eu postei um vídeo agradecendo aí a cada um dos meus inscritos. Pelos 200 mil inscritos no canal. Graças a Deus. Oi. Então, pessoal, eu comprei aqui, ó. Essa carne. Pra gente assar. Que eu quero comemorar meus 200 mil inscritos, ó. Tá vendo? Aí eu vou fazer aqui pra assar. E também comprei linguiça também. Certo? Olha o que eu vou fazer, gente. Eu vou temperar ela agora, né? Eu vou limpar ela. E vou temperar ela, né? Deixar ela marinando no tempero. Pra depois assar ela. Certo? E é isso daí. Então, daqui a pouco volto com vocês. Olha aqui, gente. Limpei, ó. Eu gosto de limpar assim, ó. Coloquei limão. Aí limpei com água quente. Coloquei limão, né? E coloquei água quente, ó. Agora soltei a água. Olha como acontece aqui. Eu furo bem a carne, ó. Aí agora eu vou temperar. Tem perigo que eu vou pôr aqui, pessoal. Vai ser aqui, ó. Só o nosso alho, ó. Colocar aqui o alho. Eu vou colocar aqui o presente de alho. Três dentão, né? Certo? E vou colocar aqui esse nosso temperinho aqui, ó. Você vê que é uma delícia. Tudo que tem limão, gente, é muito bom. Aí esses vão ser os dois ingredientes que eu vou estar utilizando nessa carne. Aí eu vou temperar ela aqui, gente. Já volto com vocês, ok? Agora, mas que essas águas dele é assim, ó. É porque quando deixa ele mal passado, aí junta essa molinha. Olha aqui, pessoal, nossa carne aqui, ó. Temperadinha, gente. Olha como que tá isso daqui. Vocês não imaginam. Já tá da vontade de comer. Só dela tá assim, não tem pera, ó. Olha isso. Toda bem temperadinha. Olha. Gostoso. Bem temperadinha, gente. Olha isso. Tá vendo? Se não for pra temperar assim, gente, eu não tempero, viu? Como é que é assim? Aí eu vou deixar aqui marinando, ó. Vou pegar papel alumínio pra cobrir. E é isso. E quando... As temperinhas, eu saio jogando tudo aqui em cima. E quando for assar, gente, eu mostro pra vocês, tá? Olha só a delícia. Gente, tá um perfume. Tá dando vontade de comer ela assim, ó. Sem assado. Tão boa que testei. E é esse daí. Daqui a pouco eu volto com vocês. Né, carreteiro? A textura tá ótima. Olha, o carreteiro tá aqui, ó. Eu vou logo almoçar aqui. Já fez um pratinho ali, ó. Vai almoçar. Suquinho de maracujá. E é isso. Então daqui a pouco, gente, volto com vocês. Olha, pessoal. Acabei de fazer nossa farofa aqui, ó. Olha isso. Que farofa linda, gente. Não sei se tá pra vocês verem direito aí. Aqui ela tá bem amarelinha, ó. Pensa que gostosura. Essa aqui é uma farofa, gente. De alho com cebola. Muito saborosa. Acabei de preparar pra vocês aqui, ó. Pensa na gostosura. E aqui, gente, temos cajamanga. Gente, pensa na gostosura que é o nosso cajamanga. Eu nunca tinha chupado. É muito gostoso. Lavei aqui, ó. Já separei uns aqui, ó. Vou bater agora e fazer um suco. Por quê, gente? Hoje ninguém vai tomar refreio aqui, não. Aqui hoje é suco de cajamanga. Uma delícia, ó. Muito saboroso. E é isso daí. Então, eu vou bater e daqui a pouco volto com vocês. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó.